O romance está no ar e o presente que você quer está no JK. No mês dos namorados, compre algo especial para o seu amor e concorra a dois carros fantásticos. De 29 de maio a 21 de junho, a cada 100 reais em compras, troque suas notas fiscais por um cupom e concorra a dois automóveis Cherry QQ. Você ainda ganha o cupom extra nas trocas feitas de segunda a quinta-feira. Dia dos namorados é no JK. Vem pra cá. Vem, vem pra cá, vem viver. Consulte o regulamento.